Bem-vindos ao Gélios e os Domínios da Etertenebre. Eu resolvi gravar um pouquinho. Estou tentando dar um gás aqui nessa parte de geometria diferencial. Portanto, eu vou... Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu maximizei agora aqui. Tá. Ah, quero trocar para essa. Ah, não é essa. Nem acha. Nem acha. Quero trocar para essa. Ah, agora foi. Muito bem. Então, estamos aí com lectures. Agora sim, o Maxi. Lectures em... Diferencial Geometry. Só que hoje eu vou falar sobre o livro do Manfredo. Eu resolvi... E, assim, quando eu fiz a parte, quando eu fiz a parte de espaço tangente, eu fui ver que ficava pequeno. Então, eu pensei, eu vou fazer cada livro separadamente, dos três que a gente está abordando, né? Então, esses dois são os principais, que é um que ataca bastante em um determinado momento, no decorrer dos capítulos e tal. A gente vai chegar em geometria de fina. Esse é o objetivo do livro do Cherni, do Shane e do Lann. E o outro é o livro do Riemann. 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 Que tem uma linha mais para variedade complexa. Então, são duas linhas que eu estou tentando sintetizar aqui. E que a gente vai... Dessa linha aqui, é uma teolografia. Eu estava pesquisando um pouco isso, e aí eu achei o... E eu me lembrei que esse Cherni desse livro é o Cherni da teoria do Cherni Simons. E aí eu achei esse material aqui, que era lá do Hassan e do Zanelli. Eu tive aula com o Zanelli uma vez. É um pesquisador chilema. Mas eu realmente quero atacar o Manfredo. Quero pegar o Manfredo. Muita gente gosta. Muita gente me pediu para pegar o Manfredo. Eu tenho essa versão aí do Manfredo. Em... Em... Cópia física. Deixa eu ver se eu consigo agora. Eu tenho ele... Vou botar ele aqui. Aqui, olha ele aí. Eu tenho o Manfredo aqui. Eu tenho essa cópia dele. E é legal porque aí, às vezes, eu estou apresentando... Então, eu abro ele aqui e dou uma olhada. Isso é tendência. Né? Mas... Essa versão é em português. Eu achei uma outra versão em inglês. Então, eu já vou mostrar. Bem, eu quero mais uma vez fazer aquele apelo a todos os que gostam de geometria diferencial, que curtem física teórica, relatividade, hidrodinâmica relativística e essas coisas todas. Que dêem uma força aí ao canal, para que a gente possa incrementar os nossos escudos e nossas pesquisas em todas as áreas de astrofísica, astrofísica teórica e matemática, né? Então... Bem, eu estava fazendo o tempo todo com esses dois livros que são os centrais, e eles vão ser rebanhados até o limite, assim, a íntegra deles, né? Mas eu estou pensando, dessa vez, fazer em separado. Já comecei a fazer em separado o view more. Depois eu faço o enxergo, mas eu não vou dar grande distância entre um vídeo e outro. Na verdade, esse aqui, eu quero dar uma intensidade nela. Nenhuma das outras vezes vem a ser abandonada, elas vão continuar, mas eu quero dar uma intensidade forte nessa aqui. Por conta de algumas alterações com grupos de física e matemática que eu tenho, e eu quero realmente poder discutir com esse pessoal, e eu preciso fazer essa revisão de variedades diferenciáveis para poder lembrar e passar a discutir com eles. Bem, esse aí é a versão do Manfredo em língua estrangeira, em inglês. A gente está tão atacando esses caras aqui, né? E aí tem as duas versões do Manfredo em inglês e português. E tem o Wilmore e o Cherno. Mas tem várias outras coisas. Essa parte de geometria e geometria diferencial na física é uma parte que me fascina particularmente. Então, eu pretendo usar esse canal, usar essa oportunidade aqui para aprofundar e estender esse assunto até os limites. Então, nós vamos ver outros caras. Certamente, o Ixan, Kobayashi, o Nomiso, esses caras todos vão aparecer aqui. Não tem... Inclusive, o clássico, geometria, topologia e física, que eu cheguei... Me tinha o Nakahara, que eu cheguei a pensar em fazer antes do Gravitation. E ele vai voltar. O Gravitation vai voltar também. Inclusive, eu acho que é importante fazer essa discussão de geometria diferencial antes do Gravitation. Eu tenho mais facilidade de entender... Quer dizer, o Gravitation... Eu tive mais facilidade de entender o Gravitation depois que eu estudei geometria diferencial. Não sei se com outras pessoas é assim, mas eu estudava, por isso... Relatividade geral com outros livros. Bem... Então, dessa vez, eu vou abordar aqui bastante o nosso amigo Manfredo. Por isso, está o Manfredo aí dos dois lados. Eu esqueci de fazer alguma coisa aqui. Espera. Deixa eu ver se eu ativo. Não, não é isso. Banner. Ah, agora sim. Eu tenho esquecido. Rodou seis minutos sem fazer o banner rotatório ali embaixo. Mas vamos lá. Eu acho o banner importante porque a pessoa já tenha uma ideia, uma noção do que vai rolar. Então, é isso que nós estamos estudando, passos tangentes, via o Manfredo. Então, eu estava falando aqui do Manfredo. Então, eu estava falando do Manfredo. Está aqui o nosso amigo Manfredo, que é o Manfredo do Carmo, na minha mão. E eu vou começar... Assim, as versões... Até agora que eu andei comparando a versão brasileira do Manfredo. E a versão que eu tenho aqui em mãos. E essa versão que eu tenho no computador, elas aparentemente são idênticas. E eles fazem... O Manfredo faz um primeiro capítulo de variedades diferenciadas, que ele chama de capítulo zero. Depois ele entra em métrica reamaniana. E aí, segue em diante. Pelo que eu estava vendo dele com os outros capítulos, com os outros livros, os outros livros abordam submanifolds, na sessão 3. Ele dá o nome de imersões e mergulhos, porque são imersões e mergulhos exemplos. Mas isso são propriedades de submanifolds. Então, vamos ver como é que eles vão tratar essa próxima parte. E aí, eu vou fazer comparando. E ao fim disso tudo, o Manfredo tem aqui na página... Na página... Qual que é a página? Outros exemplos de variedades, orientação... O Manfredo tem exercícios. Os exercícios deles têm uma página 37. A ideia é fazer os exercícios. É realmente ler o livro com o... Ler esses livros com o máximo detalhe. E comparando. Então, a ideia é resolver... Todos... São sete exercícios. Todos os exercícios daqui com o máximo detalhe. Acho que o pessoal lá de matemática vai até gostar. Mandei isso aqui para um professor da UF no outro dia, lá da matemática. O problema é que o primeiro capítulo ficou... O primeiro vídeo ficou com um som tão ruim. Eu não vou regravar, não. Mas eu estou pensando até em aventar algum outro livro para poder pegar esse primeiro capítulo de novo. Porque realmente eu quero avançar com essa discussão por conta dos interesses de pesquisa que eu tenho. Bem, vamos lá. Última tarde. Agora a gente vai fazer... Ficou atrás, não é? Mas o que a gente vai fazer é a cálcula... A gente segmentou... Enraizou, acho que seria essa a melhor palavra... As condições para fazer cálculo diferencial em cima de variedade. E agora nós vamos realmente começar a construir as grandezas do cálculo diferencial. O que é o que a gente tem que fazer é a cálcula diferencial? Tem que ter curvas contínuas para poder estabelecer retas tangentes. Então, nós vamos chamar aqui de espaços tangentes. E é isso que a gente está vendo na figura. A gente tem uma variedade M, uma manifold M. Nessa variedade tem um ponto Q. Tem uma função XQ atuando sobre ela que é uma coordenatização. E essa coordenatização define... Nos permite definir um espaço tangente que é o ponto da variedade... Esse ponto da variedade, ele é genérico. Onde nós conseguimos construir uma base vetorial em cima dele, de vetores tangentes. Então, como eu disse, eu tenho uma variedade M suave em todos os pontos. Eu já vou explicar em que sentido ela é suave. Ela é justamente suave porque eu sempre consigo estabelecer sobre ela em todos os pontos de um plano tangente. E eu tenho, nessa variedade, espaços tangentes e espaços cotangentes. Por que eu separei assim? Porque eu não vou ver esse negócio de espaço tangente aqui no mão preta. mas nos outros dois têm. Então, eu já separei assim para... É justamente a parte de ficar fazendo... Fazendo... A comparação entre os livros. Então, a gente vai estar olhando para esse ponto aí, que é um ponto que pertence à variedade, como eu disse. E eu vou tentar... E tem um plano tangente a ele. Eu vou tentar pensar qual é o limite dessa tangência do plano. Um ponto que o quanto... Qual o tamanho da área, ou seja, em torno desse ponto em que o plano... Que a gente pode usar a aproximação de que o plano é tangente. E aí, a gente tem aqui... É muito confortável pegar um livro que eu tenho impresso. Vamos lá. Então, a gente tem... Que aí, realmente, eu fico lendo o livro. Que é a ideia do que é isso aqui. Bem, isso é uma leitura do livro. Uma leitura comentada. Uma leitura... Sei lá, o pessoal pode ver se é como um react. Mas não é uma aula. Eu não tenho condição de dar aula com isso aqui, não. É... Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui vai entrar a parte de menção e com mergulhos. Aqui é nessa parte. Eu quero explicar. Essa... Eu vou partir dessa definição. Que é a definição 2.6. Num livro na... Em... É... Eu esgotei as outras definições. E aí, eu chego... Logo após a figura 2, tem a definição 2.6. Que é assim, ó. Vou definir. Seja M uma variedade diferenciável, uma aplicação diferenciável, alfa, que é justamente... Essa... Essa... Esse... Alfa... Uma aplicação na variedade... Ela está dentro do intervalo menos hexo. Ou seja, esse menos hexo forma uma bola. Naquele conceito de bola aberta, que eu havia falado do... Do... Da topologia métrica, que eu havia comentado. Só que o... O... Ele estabelece isso e pronto. Quando vai olhar lá no livro do Elon. O... E lá no livro do Vilma, ele estabelece a topologia das bolas abertas. É... Então... Esse alfa aí é uma curva. Uma curva diferenciável, diferenciável na variedade. Suponhamos que alfa de zero é um ponto P pertencente à variedade. E D é o conjunto das funções de M diferenciáveis no ponto. E aí ele vai definir o espaço tangente. O setor tangente, a curva alfa em T igual a zero, é uma função alfa linha de zero. Alfa de linha, uma derivada... Ou seja, ele está realmente associando o conceito de derivada ao conceito de um plano tangente. É um plano que ele vai caminhando com os parâmetros da curva ponto a ponto. Então, é uma aplicação... É a função alfa linha de zero que é do domínio, que é esse domínio, que é essa bola aberta da topologia em R, uma aplicação dada por isso aí. Então, aí você tem uma composição, essa bolinha aqui, essa bolinha alfa, quer dizer que eu estou aplicando... Primeiro... eu estou aplicando o conceito funcionalmente, aplicando a função nos pontos da curva alfa e derivando em T igual a zero. Então, um vetor tangente em T é o vetor tangente em T igual a zero. Ou seja, a gente está considerando o T como a origem dessa curva. De alguma curva genérica alfa, nesse intervalo, em um alfa de menos dacto, é uma variedade, onde alfa de zero é igual a P. O conjunto dos vetores tangentes AM em P, então ele é indicado por TPM. E esse TPM aí é exatamente... Ah, eu estava dando... E é exatamente aquilo que a gente chama de prano tangente. Já vou aí... Eu vou chegar lá. Ah, aqui, ó. Ficou desfocado, né? TPM, prano tangente. É isso aí. Então, o prano tangente em P, isso aqui eu já tinha falado. Mas aí eu vou escolher agora uma parametrização X de U e M, onde P é igual... É a posição X zero. A gente vai exprimir a função F e a curva alfa em uma parametrização. Então, essa função... Ela vai estar operando nessas coordenadas, nesse conjunto de coordenadas. Ela vai ser uma função da N UFRAs desse conjunto de coordenadas, onde o Q ele é... É o ponto do conjunto de coordenadas pertencente a esse espaço em U, em torno... Em torno da... Do ponto P. Como eu estou mostrando aqui. Então, a gente tem essa composição das coordenadas com a curva alfa de T e aí a gente fica com cada ponto, os pontos da curva, todos demarcados em coordenadas como funções do parâmetro T, que é um parâmetro da própria curva. Estou seguindo aqui o Manfredão mesmo aí. Então, assim... Mas aí eu acho essa figura que é uma figura que dá uma noção um pouco melhor do que é o tal do plano tangente. que é o tal do CPM, que é essa notação matemática que a gente está anotando. Essa anotação para o plano tangente. E vai aparecer o tempo todo. Pelo que eu vi, todos os livros usam ela. Bem, eu... Aí eu escolho a parametrização, como assim eu adito, e faço a coordenatização. Cada ponto do X e Q que estão lá no plano, aqui, X e Q saem no plano. Aí tem essa coordenatização estabelecida. Então, essa coordenatização ela pega a curva, né? É a curva atuando na coordenatização em relação ao ponto P. Então, a curva fica em função das coordenadas, onde justamente dentro dos lotes ali da curva é o ponto... É o quê? Então, aí está a parametrização que eu tenho escolhido. Por isso que o T, ele entra. O T é a parametrização escolhida. Então, eu fico com a curva finalmente estabelecida para todos os pontos. Então, temos aí... Eu vou agora impor algumas restrições. eu vou fazer uma imposição de restrições. A primeira imposição é essa aí. Eu estou fazendo uma imposição para a função F e para a parametrização alfa no ponto T igual a zero, que é o ponto da origem. Então, tem que forçar mesmo o meu ponto da origem. E aí, eu consigo escrever essa composição da minha parametrização com a função que leva no plano. A função F e a função... Eu dei uma... Podemos deprimir a função F pela parametrização. Já fiz isso. Então, vamos saber isso agora. Essa função F como um termo desse negócio aí. E para que a gente possa impor... Construir na função F aí está a definição da função F, né? Que é a partir de uma... Então, podemos fazer uma função F e a curva alfa na parametrização... Então, está aí a tal da função F como nós quisermos estabelecer. E, com isso, eu vou escrever em termos dos operadores derivadas. Derivadas justamente para quem me dá o plano tangente. Então, eu vou coordenar... Aqui, o que eu estou fazendo é escrevendo a operação derivada em termos das coordenadas que eu estou precisando. Para que justamente eu possa ter o plano tangente em termos desse operador derivado. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Está aí a minha curva no ponto alfa no ponto P escrita na... A parametrização dela escrita em termos do operador derivado no ponto zero. Um ponto T igual a zero que corresponde ao ponto T. Então, esse cara que eu estou fazendo, que é esse operador derivado, é o vetor tangente por definição. Isso é... Lá da geometria diferencial básica. E isso aqui, então, esse operador, aí nós temos a coordenatização. Esse operador é a curva alfa nesse ponto. Se eu fizer... Se eu posso fazer uma generalização desse cara aí, na XI, uma determinada coordenada. Essa aqui é a figura que eu estava mostrando. Justamente, eu estou pegando o ponto Q nas coordenadas ali e jogando e escrevendo esse ponto Q num cenário em que eu tenho não só a variedade, mas também a... o programa tangente é ela, porque eu estou expressando a coordenatização do ponto na variedade. É um mapeamento que eu estou fazendo de um no outro. E eu agora... Então, essa expressão aqui, quer dizer, essa expressão que eu acabei... Ele comenta assim, a expressão 2 mostra que o vetor tangente a uma partícula alfa, a uma curva alfa em P, depende apenas da derivada de alfa. em um sistema de coordenada. Decorre também dessa expressão aqui que o conjunto TPM, que são os... que eu pronuncio alguns que eu tenho escrito, com as operações usuais e as funções, forma um espaço vetorial de dimensão N, que é a escolha de uma parametrização X, Z, U e M, determina uma base associada. Então, nós estamos tendo uma base associada para o que é, para o Z, para, né, no plano tangente. É imediato que a estrutura linear em TPM, assim definida, não depende da parametrização. O espaço TPM é chamado espaço tangente. Como noção do espaço tangente, podemos estender a variedade, a noção de diferencial de uma aplicação diferenciada. Então, começamos a fazer cálculo aqui, temos o equivalente de uma reta tangente, que é o plano tangente, e temos um espaço vetorial, ou seja, é uma série de conjuntos de entidades matemáticas que ficam ali estabelecidas. Agora, eu vou atacar essa proposição aí, sejam M1 de dimensão N e M2 de dimensão N, variedade diferenciada. E aí, ele vai me pedir uma aplicação de M1 e M2. O FI de M1 e M2, que é uma aplicação diferenciável, para cada ponto P de M1 e cada ponto V do espaço tangente, TPM, do espaço tangente a variedade 1, TPM1, escolhemos uma curva diferenciável entre os intervalos menos déxel e déxel de M1, com a parametrização alfa de 0 igual a P e alfa linha de 0 igual a V, que eu sei que alfa linha é a projeção do alfa de 0 igual a P no plano tangente. Então, eu tenho um mapeamento, um mapeamento pela função F. Então, eu tenho que essa composição beta, FI e alfa é um mapeamento de FI de P, é um mapeamento do plano tangente M1 no plano tangente de FI de P em M2. Então, tem uma outra variedade ali. Então, TF de P é igual a beta linha de 0, que é um mapeamento linear que não depende da escolha das parametrizações. figura 4. Então, aí está. Eu tenho uma variedade, aqui está o intervalo centrado em 0, de menos exo e exo. Essa variedade, essa parametrização, ou seja, esse intervalo está centrado no ponto P, tem como se tivesse uma bola em torno dele, na variedade M1, e eu posso pegar isso aqui e fazer esse mapeamento desse objeto numa variedade M2. E aí, a prova é que se eu tenho a coordenatização 1 em M1 e YV em M2, uma coordenatização X em M1 e uma coordenatização Y em M2, as parametrizações de P e FI de P, respectivamente, expressam FI, ou seja, eu estou mapeando tudo que está em M1 em M2. Então, eu tenho aqui uma forma de mapear duas variedades, uma na outra. Toda essa estrutura de cálculo diferencial, eu consigo mapear uma na outra. E segue-se, então, essa demonstração. Quando eu começo aqui na primeira linha, isso está feito... Eu estou falando muito mais do que está feito aqui no nosso amigo Manfredo. Então, vamos lá. Aqui na primeira linha, ele escreve a coordenatização já na variedade M2, e aí ele escreve uma coordenatização em termos da coordenatização de M2, em termos da coordenatização de M1, e aí ele vai explicar isso aqui. Então, vamos escrever em termos da base. E aí ele escreve isso, a base em M2, ou seja, isso aqui já é a base em M2, a base do plano tangente em P, já foi levada para o plano tangente após a aplicação do mapa diferenciável no ponto P a folha de M1 já foi levada no M2. Então, nós temos aí uma nova coordenatização que está na variedade M2. Então, isso aqui é um mapeamento na variedade M2. 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 É um mapeamento, né? Eu cheguei aqui no beta limpa. Então, essa relação aí ela mostra imediatamente que beta linha não depende da escolha de alfa. Então, ou seja, eu tenho esse mapeamento de alfa na outra variedade e ela não depende da escolha, ela mantém a mesma forma. Não tem um... Além disso, essa pode ser escrita assim. ou seja, ela não depende da escolha da parametrização da variedade de partida do mapeamento diferenciável FI. A variedade de partida do mapeamento diferenciável FI, ela... Esse formato aí, no outro mapeamento, você está pegando uma variedade... Um mapeamento de uma variedade e mapeando um mapeamento em outra variedade. Isso é útil porque, às vezes, uma variedade pode ser mais típica que a outra. Então, aí, eu escrevo os dois... Eu escrevo os dois... As suas coordenatizações em torno do ponto P. As duas parametrizações em torno do ponto P e em torno do ponto FI de P... P pertencente a M e FI de P pertencente a M2. Então, a gente... Ou seja, nesse sentido, essa... Essa... Daí, eu já tinha encontrado, né? Já tinha falado. E é a... a... parametrização em M2. Em termos o vetor tangente. Então, a gente vai ter uma matriz de M linhas e N colunas que é uma matriz jacobiana, equivalente a uma matriz jacobiana onde que está levando... Está saindo de M1 onde tem a coordenatização X para M2 onde tem a coordenatização Y. Então, essa matriz é uma matriz M por N e o XJ é uma matriz coluna. Então, isso é uma aplicação linear entre os planos tangentes das duas variedades que a gente estava estudando. Aí tem a coluna. Então, isso aqui é uma aplicação linear entre os planos TPM1 a matriz que está associada e o outro plano. Então, isso encontra aqui que a matriz que esse outro plano tangente em M2 que é o plano que está associado ao mapeamento diferenciado a FI de P tem essa relação com a jacobiana com as especificas parametrizações. Então, a matriz então, essa matriz entre X e Y é uma matriz uma matriz mesmo com um perfil de matriz jacobiana. E aí, nós temos essa proposição demonstrada matematicamente. A definição 2.8 ela é assim, uma aplicação linear que ainda está relacionada com essa da aplicação linear que tem que está da variedade M1 e M2 que eu defini aqui. Então, está ali o FI ele está da variedade M1 e chega na variedade M2. Então, o mapeamento linear é definido pela proposição 2.7 é chamado de um diferencial de FI no ponto P. Isso é uma definição. aí tem uma outra definição que é a definição 2.9 elas estão aqui bem baixinhas aqui na página 8 do do Manfredão. Vamos lá. Veja, M1 e M2 variantes diferenciáveis. Uma aplicação FI de M1 em M2 é um glisseomorfismo se ela é diferenciável biunívoca sobrejetiva sua inversa FI a menos 1 também é diferenciável FI é um glisseomorfismo local em P pertencência M existem vidrianças U de P e V de FI de P tal que U de V é um vai o vai em V é um glisseomorfismo. essa definição que está aí ou seja eu mapeio não só o ponto P mas também a vizinhança dele tem que ter uma vizinhança U de P que vai mapear uma vizinhança de FI de P se esse mapeamento não se não mapear ou seja você tem a vizinhança de P em U você tem a vizinhança de P em U de M1 e a vizinhança de FI de P em V de M2 se esse mapeamento se não acontecesse esse mapeamento aí você não tem o tal do difeomorfismo tá isso aqui é o que a gente chama de um difeomorfismo e aí tem uma outra mas eu vou explicar melhor o difeomorfismo então a noção do difeomorfismo é uma noção natural de equivalência entre variedade diferenciável é uma consequência imediata do teorema da função composta ou seja eu estou fazendo uma composição de funções aqui de M1 para M2 então o mapa diferenciável é o TP é um mapeamento entre os espaços tangentes em M1 e o espaço tangente citado quando o ponto P passa pela função FI e vai num ponto tangente de M2 num ponto no plano tangente de M1 então isso tem que ser um isomorfismo para todo P que é M1 em particular as dimensões de M1 e M2 são iguais tem a mesma dimensão eu tinha partido da primeira definição em que não tinha a mesma a mesma na primeira definição que eu fiz aqui M1 de N e M2 de N então eu tinha feito aqui a primeira definição não tem não tem esse pressuposto não não tem não tem a primeira definição que eu fiz M1 e M2 estava omitindo a dimensão essa daqui ah olha só a proposição não faz essa ele começa no caso mais geral com 11 N e M que são as dimensões das variedades não são idênticas pois bem mas aqui para ser um difeomorfismo o mapa diferenciável de P e M1 é um isomorfismo como se você tem as duas então difeomorfismo local isso é um teorema a prova desse teorema vem da aplicação imediata de uma função inversa teorema em RN você tem que conseguir inverter para ser um isomorfismo você tem a ida e tem a volta então se você inverte e acha se o domínio da função tem um domínio e um contradomínio se quando se faz a inversa o contradomínio vai no domínio ou seja as funções do contradomínio e domínio são invertidas também então aí você tem um isomorfismo então essa aqui é a prova desse teorema ou seja isso aqui é um isomorfismo entre os espaços tangentes ou seja eu estou conseguindo quando as variedades tem a mesma dimensão eu consigo fazer com que esse mapa diferenciável implique um isomorfismo entre os espaços tangentes TPM1 e TPM2 eu vi posto ali um destaque mas aqui entre TPM1 e TPM2 ali como é um isomorfismo fazendo a matriz de coordenadas ali é unitária isso é um colorado dá para ver isso porque aí você vai pegar porque se você porque que ela é unitária porque essa matriz aqui a TYDXJ é unitária porque você vai pegar a coordenatização alfa e jogar na coordenatização beta tem aquela que uma transpare ah elas estão as duas aqui então você vai pegar uma na outra depois você vai pegar ou seja você vai partir de alfa para a beta e aí você vai partir de beta para a alfa e quando você fizer isso voltar a matriz BY1 DX1 vai ficar invertida e a inversa vai ter que ser unitária né então isso é fácil de ver isso assim aí está a tal da matriz Jacobiana que eu tinha dito eu acho que tem um momento aqui que eu ponho uma ah aí ó que eu ponho eu estou invertendo eu vou fazer depois disso aqui como exemplo que eu estou fazendo aqui eu vou botar na transparência como exemplo para ficar mais grave bem isso aí tem uma aplicação muito intensa em física né eu estou mostrando aqui um artigo que acabou de sair que são os autores Mateu Capoferri e Dimitri Vaziliev saiu no Journal Matemática ao Físico agora em 2020 né bem eu não em 17 de novembro de 2020 eu não vou fazer a resenha desse cara agora eu sei que eu faço no futuro é sobre o que vamos vir no espaço tempo como campo de matéria então esse negócio aqui é bem importante porque eu estou fazendo para essa relação aí com principalmente com as geometrias acústicas que tem ali um um espaço tempo efetivo que é um espaço então esse cara aí é um cara bem importante de ser lido né no futuro bem eu terminei essa discussão por 40 minutos eu farei bastante terminei essa discussão do Manfredão né nessa parte esse espaço tangente está constituído vai ter uma discussão equivalente usando o nosso amigo Willmore e vai ter uma discussão equivalente usando o Cherne, Shen e Lin também é essa do Filmo já está quase pronta não sei se eu consigo liberar essa semana mas vai ter aí agora em abril vou tentar fazer uma um ritmo pesado pelo menos até o 19 de maio que é o dia do físico e eu estou com interesse muito grande em aprofundar rapidamente essa discussão de geometria romaniana e geometria diferencial como eu disse para chegar num ponto de conversar com algumas pessoas então eu agradeço mais uma vez a atenção a atenção de todos espero que isso seja útil não só para mim mas para quem está assistindo também e caso o seja eu peço que considerem apoiar o canal ou seja caso seja útil eu peço que considerem apoiar o o canal via 082500 407 eu agradeço muito mais a vocês sejam sempre bem-vindos aos velhos dos domínios e a éter tenebre fui tchau até mais